Música Fala pessoal, meu canal é o PacBlader e hoje vamos fazer uma análise dos novos dinossauros da Mattel DinoStrike Ok gente Nós começamos com essa imagem aqui dessa caixa Não mostra os dinossauros, ok? Não mostra os dinossauros Mas mostra o cenário do deserto, aqui ó Do símbolo de deserto, mostra aqui o cenário E eu acho bem legal, gostei desse cenário de deserto, muito massa mesmo E totalmente combina com o dinossauro aparecer aí, combina muito Lembra muito a cena do deserto de Jurassic World, acampamento jurássico Lembra dessa cena que é um deserto que os campistas estão? Ok? E só isso aqui mesmo, um cenário aqui de terra Não tem muito pra falar, então vamos pra próxima imagem A próxima imagem mostra aqui o Inguanodonte O novo Inguanodonte É o mesmo lá de Jurassic World Dominion, só que repintado, ok? Repintado com uma cor bege, meio amarelado eu acho Quase a mesma cor do Pantera, tá? O bico e no pescoço dele é marrom, marrom normal O olho dele é preto, tá? O olho preto E na cabeça, até o pescoço é um marrom mais escuro, ok? Com umas manchinhas As vienas são pintadas Mas já estamos acostumados com isso Então, né? Não dá pra ver se eles têm um botão Nem dá pra ver nada, ok? Mas vou pra próxima imagem A próxima imagem mostra aqui o Scorpio Venator E o nome da Scorpio Venator lembra muito o Scorpius Rex, ok? Tá? E olha aqui, ó A cabeça dele é bem parecida com a do Scorpio Rex Muito mesmo E aqui, ó A lanca que muda aqui tem tipo uns espinhos mais grandes ali, ó Na cabeça, se mudar isso A cabeça, na mandíbula de cima é marrom Embaixo é um bege Os dentes e a língua ali são pintados Mas as unhas não, né? As costas deles são marrões Tem umas manchas laranjas E embaixo é um bege, é E as peças são todas marrom também, ok? E é só isso Então vou até a próxima imagem A próxima imagem mostra aqui, ó A mecânica deles Que é tipo atrás da caixa Mas se você apertar um botão aí Tipo, mexe a cabeça pra baixo Misma coisa aqui também com o Scorpio Venator Abaixa ele Ele faz alguma coisa Tipo assim E ele faz sons, ok? Mostra ali que é do aplicativo lá Do negócio Que é o code Então a próxima imagem A próxima imagem mostra o nosso touro Nosso cornossauro, ué Nosso famoso cornossauro O nosso favorito dinossauro, ué É tipo Tem muita pessoa que esse dinossauro é o favorito, ué E eu sou uma dessas pessoas, ok? É quase a mesma coisa, é É o mesmo design de todos os outros carnotauros Mesma coisa Só que eu gostei Opa Mas é quase Só muda a pintura, é E é bem mais realista Coisa assim, ok? O olho dele ali, ó Amarelo com a pílula Biquininha Eita Os chifres dele Que isso é o destaque dele Se ele não tivesse chifres Não ia virar mais o carnotauro Não ia virar mais Porque tem que ter esses chifres Para ser um carnotauro Tem os espinhos aqui nas costas Ok? Os espinhos Que o indóminos tem também Tá? Aqui, ó As manchas marrões É todo laranja Tá? Laranja Com as manchas marrões E embaixo é um... Cinza Beige É um bege Survento Coisa assim Tá? A língua ali é pintada E os dentes também são pintados, ok? E as unhas também são pintadas E dos pés As duas mãozinhas tão... As duas mãozinhas tão... Não Mas pra quê, né? A mãozinha desse tamanho Como a gente ia pintar? Como? Não ia ter como Então... Deixa pra lá Deixa pra lá Pelo menos as unhas deles são pintadas Pelo menos isso Tá? Aqui é a cauda dele Bem grande Então Vou pra próxima imagem A próxima imagem mostra Que tipo Faz um negócio aqui, ó Se apertar aqui Faz tipo um som O negócio brilha Coisa assim Acho que Faz som e brilha Ok? E faz isso E o Photoshop da mão Meu Deus Que Photoshop ruim pra caramba Sempre falo isso aqui Quando for fazer uma análise Esse Photoshop dessa mão feia Tá? Vamos pra próxima imagem A próxima imagem também Que tem tipo Um outro botão aqui, ó Um outro botão Embaixo do botão Que também faz som E a mesma mão É a mesma mão É a mesma mão Só botar em direção diferente Tá vendo? Isso que... Isso que é Photoshop ruim Nem faz a decência De mudar a mão Nem faz a decência Ah, tipo... Ah, tipo... Ah, vamos ficar de meio diferente Mas não Só mexeram Só inclinaram um pouco Pra apontar pra cá É, como eu falo Photoshop de mão É muito ruim Então eu vou pra próxima imagem A próxima imagem Mostra a mesma mecânica De todos os outros carnotauros Menos o primeiro O primeiro não tem Ok? Que é só Mexer a cauda pros lados E mexer junto com a cabeça Então os carnotauros tem isso Isso já é comum E é muito conhecido Então, né Vamos pra próxima imagem Ok? A próxima imagem Mostra aqui, ó O QR Code do carnotauro Aqui, ó O QR Code dele O aplicativo Que é, tipo É o novo É o novo banner Tá? Então A próxima imagem A próxima imagem Mostra o nosso Velciapto Lá de Jurassic Park 3 Tá? O macho Tá bom? Tem pessoas Que não gostam muito dele Mas Tem pessoas Que também gostam dele E eu sou uma das pessoas Eu gosto dele Dá pra ver que Ele é De Jurassic Park 3 Dá pra ver que ele é Tipo aqui, ó As protopenas Ali, ó As pinturas Dá pra ver que ele É do Jurassic Park 3 Dá pra ver que ele é Ok? Aqui, ó Tem tipo Uma listra aqui, ó Branca E isso foi Isso aqui foi Inspiração Pra Ara Blue Ok? O olho dele ali em volta É azul O olho dele totalmente É laranja Com o olho na vertical Ali, ó A parte bem ali É vermelha E embaixo Na boca é bege É todo cinza E na barriga Aqui é bege também Tá bom? A cauda dele Basicamente é bem curtinha As protopenas ali, ó Na cabeça dele E as unhas dele Não são pintadas Não apenas A garra é terrível Tá normalzinho Como sempre E aqui é o botão Que faz o sol Coisa assim, tá? Vamos pra próxima imagem Gente A próxima imagem Eu mostro aqui É o dinossauro Mais de perto E dá pra ver Mais os detalhes Mais os detalhes Dele Aqui, ó Bem detalhado, é? Bem bonitão Aqui, ó Bem bonitão, é? Eu totalmente Compraria Esse, esse Esse Eu compraria sim Pra fazer tipo o que? Meu Jurassic Park 3 Verso o brinquedo Compraria Esse Eu compraria pelo menos Uns Três Três Tá bom? Compraria uns Pelo menos Três Tá? E a próxima imagem Aqui, ó Que é o O botão Aqui, ó Que mostra aqui, ó Mostra aqui, ó Que faz som Tá? Mostra aqui De lado Mesmo jeito E aqui, ó O photoshop da mão Tá bom? As garras são pintadas Como sempre Então eu vou pra próxima imagem Na próxima imagem Mostra aqui, ó O dinossauro De lado E mostra aqui, tipo Também Tem uma caixa de som Do lado Que nem os Dinossauro de suje Ok? Meu, mas ele não é o básico Não é básico Ok? Não é Só pra ficar avisando Ele não é básico Ok, gente? Então aqui É uma caixa de som Do lado Então vamos pra próxima Imagem A próxima imagem Mostra aqui, ó O QR Code dele Tá bom? Ali, ó O QR Code dele E que é muito mais diferente É o QR Code De hoje em dia Agora Os QR Code Antigamente Ficavam, tipo No pera E ficavam, tipo Com um desenho De ossos DNA Coisa assim Aí só fica com símbolos Tipo, nada a ver Tipo, ah Um símbolo de De GPS Uns Uns Losângulos Uns quadrados Fica com um negócio Nada a ver Prefiro mais de antigamente Ok? Vamos pra próxima Imagem A próxima imagem Mostra o nosso O famoso Dinossauro Pequenininho O nosso bebê Dinossauro O nosso primeiro Junior É isso mesmo O Junior Está de volta O da Mattel Ele já apareceu lá Há muito tempo No Dinossauro da Mattel Mas depois Nunca foi mais lançado Em mais nenhuma Mais nenhuma parte Do Dinossauro da Mattel Só foi lá Tipo, lá Que lançou aqui Tirou o Dinossauro da Mattel Verde Coisa assim, tá? Depois nunca mais foi lançado Ah, também lançou também O Hammond Collection Também Não O Umbra Collection Tem o botãozinho Os bracinhos dele Pequenininho As leis São pintadas O outro daqui É de Dinossauro Quando crescer Vai Quando crescer Um Ou como vai matar Um monte de dinossauro Quando estiver caminhando Né? Em volta dele Em volta do olho É Rosa O olho dele É laranja Com uma pupila Preta Grandona Então eles são pintados A língua também Ele é todo verde Com umas manchas Verde mais escuro Aqui, ó Umas listras Tá bom? E na barriga E vai do Da mandíbula de baixo Até o pescoço Até o meio do peito Que é um bege Mais clarinho Ok? Vamos pra próxima imagem A próxima imagem Mostra o nosso Paxifossauro E com certeza Eu comparei Esse Paxifossauro Ok? E totalmente A evolução Do meu Paxifossauro Lá da Mattel Ele é muito parecido Muito mesmo Quando vi ele Quando vi ele Eu pensei assim Nossa Até que ele é parecido Com o O dinossauro básico Tipo aqui, ó Os braços dele As pernas É muito parecida Com o meu O do meu Dinossauro da Mattel Básico É bem parecido Ok? Aqui, ó Uma mancha de ataque E é todo bege Tem umas manchas azuis Ok? O olho dele é laranja Com a pupila Uma pupila é Preta E é lá No Jurassic Park 3 É? Não, não Jurassic Park 3 não Jurassic Park 2 O The Lost World Ok? Aqui a cabeçana dele Aqui, ó A cabeçadura Conhecida como Lagarta de cabeçadura Deixo que todo mundo sabe Tá bom? Olha os espinhos ali atrás Então eu vou pra próxima Imagem Ok? A próxima imagem Mostra aqui, ó O sistema de botões Aqui, ó Do Junior Aqui, ó Você apertar aqui, ó Ele faz o Ele brilha E faz o som Ok? Aqui, ó Com o Photoshop De novo Horível Tá bom? Vamos pra próxima imagem A próxima imagem Mostra também De novo Aqui, ó Mesmo sistema De luzes E faz som E a mesma mão É a mesma mão Eu não acredito Eu só Usar a mesma mão E, tipo Inverteram Tá até o mal ali, ó Mas foi cortado Bem ali, ó É a mesma mão Aí, ó Aí é fogo Então vamos pra próxima imagem A próxima imagem Mostra aqui, ó O QR Code deles Do Junior E do Pax Flossauro Nosso Pax Tá bom? Então vamos pra próxima imagem A próxima imagem É a Tubnail Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E deixe nos comentários O que você achou Desses naves de acesso Da Martel? Eu totalmente Compraria Todos Todos, todos, todos Eu compraria O Junior O Velciaptor O Canotauro O Pac O O Guanodon O Scorpio O Venator Eu compraria todos Todos mesmo, ok? Então Tchau